Então, estamos ao vivo nesse 7 de setembro, que está pesadíssimo, o negócio não está para brincadeira, né, gente? 7 de setembro, mas como o festival, a vida e trabalhar com artes cênicas é uma escolha de luta, a gente não foge à luta e, portanto, continua fazendo, fazendo fazedores de festivais hoje e, porque, enfim, é parte do nosso trabalho e também a maneira que a gente compreende que pode contribuir com esse país que anda muito, muito, muito louco. Bom, como vocês já devem conhecer, fazedores de festivais é uma série de encontros com pessoas que realizam. Aqui discutimos processos de curadoria, estratégias de participação, acessibilidade e a relação entre obras, artistas e públicos. Mais recentemente, digo, na semana passada e agora também, eu trouxe pessoas que estão não só dirigindo festivais, como também estão, a partir disso, né, organizando maneiras de gerar recursos, criação, né, e mobilizar os artistas dentro desse novo ambiente, não é tão novo assim, evidentemente, mas é claro que traz a internet, a virtualidade, é disso que eu estou falando, traz desafios que estão sendo experimentados e estão sendo explorados. Então, eu trouxe semana passada o pessoal do Paralela e hoje eu estou trazendo o Fábio Fortes do Niterói em Sena. Dessa vez, o Fábio está fazendo o Niterói em Sena Resiste e eu vou convidá-lo para a gente conversar um pouco sobre o que é esse projeto de criação, de formação, como é que funciona, quais são datas, prazos, etc. Então, eu não vou botar uma música aqui agora, mas mereceria, né? Ah, eu tenho aqui a minha vinheta, pronto, eu vou botar a vinheta e depois da vinheta estarei eu e o Fábio, iremos arrasar. Artistas, curadores, produtores, críticos e públicos. Somos fazedores de festivais. Pronto! Aí, ó. Que bom, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com essa galera bacana pra falar do que pra gente é fundamental, né? Que é a arte, que é o teatro e prazer mesmo estar aqui com você. Pô, eu que agradeço ter aceitado o convite e fiquei admirado e feliz quando soube dessa ótima notícia, que é esse projeto. Sem mais delongas, o pessoal já tá aí se apresentando no chat pedindo, pelo amor de Deus, Fábio, diga-nos, conte-nos o que que é o... esse projeto. Niterói em cena, resiste. Então, pessoal, boa noite a todas e todos, primeiramente, né? É, todos, é uma alegria poder dividir com vocês, poder dividir aqui no FIAC esse festival tão querido, dessa terra tão amada que é Salvador, principalmente pra mim. falar pra vocês da Bahia e do mundo, né? Através dessa plataforma sobre o Niterói em cena resiste. O Niterói em cena resiste é um programa de capacitação em teatro virtual, criado pela equipe do Niterói em cena, a qual já aproveito pra agradecer. E pra que a gente possa, nesse momento tão grave de pandemia, nesse momento tão triste que nosso país passa, que o mundo passa, mas principalmente nosso país, com essa quantidade de mortos absurdos. Queria dizer também que perdi meu pai, que perdi minha avó por conta dessa doença desgraçada, que foi tão mal gerida pelos nossos governantes nesse dia, como o Filipe tava dizendo aqui, tão importante pra nós e que nos foi roubado também, né? Ou seja, nos roubaram até o 7 de setembro. E aí, com grande alegria, a gente recebeu essa notícia, que através do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, do Instituto Goethe, esses grandes parceiros, e a oportunidade de produzir o Niterói em cena resiste, que é esse programa de capacitação em teatro virtual. A gente pensava, Filipe, que fazer teatro já é difícil, né? Fazer teatro virtual ainda tomou uma outra proporção, porque o artista é, eu tava falando do dia numa entrevista, que o artista é o pioneiro, né? Ele tá à frente na sociedade pra pegar esses transtornos e transformar, né? E fazer com que a gente consiga compreender isso de uma forma melhor. A arte tem esse caráter, né? O artista tá à frente na sua labuta, no seu trabalho, e consegue ir transformando esses paradigmas ruins em alguma coisa mais palatável pra sociedade. E o artista de teatro, e o teatro tem essa característica de ser uma arte mais tardia, porque, né? As artes plásticas reagem primeiramente, a poesia tá reagindo diretamente, mas o teatro, ele demora um pouco, né? Se você olhar, por exemplo, a Semana de arte moderna, o teatro surge mais já pra frente das ações de artes plásticas, do poema, do texto, né? Mais diretamente. E o artista de teatro tem essa... o ato, né? Em si, ele precisa estar um pouco mais... a gente precisa remoer um pouco mais isso pra expressá-lo, por conta do seu caráter efêmero, por conta de todas essas questões que a gente sabe bem. E esse projeto, ele pretende que com que a gente estude um pouco, né? Que depois que esses ícones, que são os nossos professores, que já já vai falar sobre isso, estudaram, pensaram, criaram coisas bacanas, a gente agora tem a possibilidade de fazer um programa, de ter pensado num programa em que colabore com a sociedade pra que artistas tenham acesso a boas informações e transformem os seus fazeres, os seus pensamentos em um programa, em teatro virtual, né? Então, é com essa perspectiva que a gente pensou em oferecer isso pra sociedade. Tá, uma pergunta que já me vem e me ocorre é, essa edição, né, que você tá chamando de resiste e que tem um caráter formativo, ela substitui o festival tal qual as pessoas conhecem? Não, não substitui, né? A gente pretende ainda fazer a edição do 14º Literal em Cena, ela é uma ação paralela, né? Vamos chamar assim, né? Ela vai acontecer e se a gente conseguir produzir o 14º Literal em Cena, todos sabem das dificuldades que passamos no país, todos sabem como é difícil conseguir produzir um evento, um festival, então estamos atrás do patrocínio sempre da Prefeitura Municipal de Niterói, que é nosso apoiador há 14 anos, estamos fechando ainda algumas possibilidades, mas no Literal em Cena a gente não teria chance de fazer esse programa mais, aprofundar nesse programa, né? Porque o festival tem um caráter, é, é, ele é pequeno, dura uma semana, uma semana e meia, duas semanas, e a gente quis fazer um programa mais aprofundado, em que a gente pudesse, de fato, verticalizar na ideia do teatro virtual, né? Nas ferramentas, que ferramentas são essas? A gente, como ator de teatro, não tem muito acesso, né? Ao bastidor, a gente fica no, quem tem experiência em cinema e em teatro sabe que no cinema e no vídeo a gente é mero coadjuvante, né? O ator tá lá com a arte do diretor e tudo aquilo que acontece em volta, e o ator é mais uma peça daquilo. No teatro, não, nós somos fundamentalmente o que, a essência do palco, né? E, com isso, as nossas ferramentas ficam limitadas, né? Ou a gente se envereda na arte de representar. E aí, com essas novas perspectivas, a gente tem que lidar com o extreme art, com o OBS, a gente precisa pensar que a luz como entra, então o ator vira, precisa ter, dar conta de vários recursos que antes estavam um pouco mais na mão dos técnicos e tudo mais, né? Então, a gente imaginou que esse projeto paralelo tivesse que ter essa importância distinta do festival, né? Apesar de não entrar em cena, Felipe, só não, deixa eu te cortar aí, a gente sempre teve o pensamento, desde muito novo, de investir no caráter formativo, né? Ou seja, então, a gente persegue essa. Eu e a Vivian Sobrino, que é minha sócia, a gente sempre pensou que não adiantava só apresentar as peças, a gente precisava pensar, a gente precisava fazer com que o artista evoluísse junto conosco. Claro, um dobro dobro e um investimento necessário. A maioria dos festivais acabam também fazendo esse braço formativo, que é importante. Antes de eu continuar, só vou fazer aqui um aviso, tô aqui olhando, tentando olhar bem para as pessoas, para fazer esse aviso, que muita gente acompanha a gente pelo Instagram, massa, podem ficar aí numa boa, mas se vocês quiserem ter o conforto, de ver a tela inteira, na horizontal, e também fazer perguntas, participar do chat, vem para o YouTube, porque é melhor, viu gente? Eu não consigo dar conta, homem, desculpe, eu não consigo dar conta de fazer Instagram e fazer também Facebook e YouTube. É só esse recadinho. Mas, bom, continuando, beleza, sobre o... esse caráter formativo que o Niterói em cena adquire, né, por conta desse momento de pandemia e também por conta de ter um programa aí do Goethe que permitiu lançar essa proposta, topou essa proposta. Como é que tem sido esse relacionamento e como é que vocês conformaram essa ideia do festival ou dessa formação, né? Sim. Então, a gente, no ano passado, a gente já fez um contato com a Embaixada da Alemanha, através do consulado aqui do Rio de Janeiro com a Alemanha, porque recebemos um grupo alemão, selecionamos uma... o festival... a gente fez uma edição internacional, né, uma das vantagens aí, sei que a gente pode chamar o nome de vantagem, né, que vem da pandemia, mas a ideia dessa coisa das pessoas estarem fazendo teatro virtual, a gente teve a oportunidade de contactar grupos de outros países que estavam fazendo seus espetáculos lá e ficou mais fácil, com preço de passagem, hospedagem, isso tudo. Então, isso de fora, isso é até uma coisa bacana para a gente pensar, né, que teatro é possível a partir dessa ideia de virtualidade, né? E aí a gente, no ano passado, fez o contato com o consulado da Alemanha e o consulado da Alemanha se mostrou muito interessado em um trabalho de... da formação cultural, né? Ou seja, como com a cultura... o trabalho deles na cultura. E aí começamos uma ligação, né, um apoio, eles nos deram um apoio, patrocinaram a peça alemã, pagaram a elas, isso foi ótimo, que a gente foi trazer mais oficina por conta dessa troca, e a gente começou uma relação bacana através de lives, o consul participou do festival através de uma live, e um dia eu estava andando na rua, recebi uma ligação do consulado, dizendo que esse fundo, né, que vem através do Instituto Goethe, ele estava com inscrições abertas e que o consulado precisava indicar um projeto, e tive a honra de ser indicado, pelo que ser o indicado, né, aqui do Rio de Janeiro, para o consulado. E aí fui para casa, reuni com Vivian, com Ana e Tairônia, né, que são as pessoas que ajudam a pensar o festival, Vivian é diretora do festival comigo, e pensamos que precisaríamos cuidar, criar um programa de capacitação em teatro virtual, e criamos esse programa, pensamos nele, fizemos um edital, cumprimos lá todas aquelas exigências do edital, e jogamos e pensamos, um dia essa resposta vem, sim ou não, tomara que sim, mas que de fato, né, um edital internacional, a gente, né, apesar dos 14 anos, mas a gente é vocal, né, tem um orçamento pequeno, e aí para a nossa sorte, depois de um mês e meio, quando a gente já tinha meio que esquecido, né, aquela adrenalina passa, a gente recebe, eu recebo um e-mail em alemão, e eu sou péssimo em inglês e alemão, e aí fui pegando, fui traduzindo no Google, daqui e dali, traduz, e aí começa dizendo que muitos países se inscreveram, eu falei, ah, tudo bem, tomate os países. Já vai lendo, já vai... Passam bom, né, exatamente. Bom, né, com proveito, e aí no final, na última liga, estava assim, mas parabéns, vocês foram os contemplados, e aí começou... Pegadinha do Marando, né? É, porque a gente, nesse caso, a gente é bem torce, né, eu digo amador nesse sentido de estar ali vibrando, né, não há um escritório da produção do Literal em cena, ah, não, há muita garra, gente, todo mundo que está envolvido é ator, então está lá sofrendo as agruras da arte e as benesses também, né, porque ninguém é maluco de só estar sofrendo fazendo teatro, né. E já que você falou justamente da galera que faz o festival, que está com você, que está junto, me conta quem é que vai dar esse curso, essa capacitação, quem é que está envolvido nesse projeto. Segura um pouquinho, só que a gente, vamos dar boa noite aqui para o pessoal, e, cara, a gente também tem que fazer um negócio que a gente esqueceu completamente, a gente tem que se autodescrever. Olha, ótimo, ótimo, então vamos lá. É sempre tempo, mesmo que a gente esqueça, a gente pode fazer. Eu começo ou você começa? Começa tu aí, que eu estou pegando aqui. Então pronto, eu sou um cara cis, eu sou Felipe de Assis com cara cis, pardo, com cabelos encaracolados, eu sou pardo, mas sou mais esbranquiçado assim, mas porra nenhuma. Cabelo encaracolado, barra vou fazer, o que mais, Felipe? Hoje eu estou péssimo, mas enfim, eu estou com a camisa florida, porque a gente precisa de alguma alegria nessa vida, então eu meti minha camisa florida. atrás de mim tem os cartazes do Festival Internacional de Ars Cíntricas da Bahia, o FIAC. E é isso, agora vai você, Fábio. Então, prazer, eu sou o Fábio Fortes, eu sou um homem de cabelos e barbas castanhas, estou também com uma camisa estampada, uso dreads, cabelos longos de dread, estou também num fundo cinza, lá atrás tem uma placa da Marielle, franco, e no meu quarto aqui na minha casa em Niterói. Pronto, legal. Quando muda a ordem, a gente fica todo perdido, já não sabe mais como é que faz, normalmente eu não vou ver se adaptar, está concentradinho. Gente, boa noite. Eu passei pra você primeiro, porque ainda estou me adaptando nessa. Deixa eu ligar o nome da pessoa aqui. Deixa eu só dar boa noite, então, pra todo mundo. É um novo começo. Boa noite pra Vivian, pra Aristanã, dos 14, Grupo Trama de Teatro, Érica Neves, Bira, Rodrigo, Sandin. E, gente, lembrar também que estou conversando aqui com o Fábio, a gente está falando sobre um projeto de formação em teatro virtual, o Niterói. Gente, eu estou... Niterói em cena resiste. Niterói em cena resiste. E o Fábio está explicando um pouco como é que funciona, o que é o projeto. Se vocês tiverem perguntas também, era isso que eu queria, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aí no chat que a gente conversa também, responde, porque abriu ontem, né, o edital, né? Isso. Mas, beleza. Daqui a pouco a gente fala nessa parte mais pragmática. Diz quem é que está, quem é que dá essas aulas. Então, vamos lá. Os módulos, devo pegar minha cola aqui, né? Os módulos, são quatro módulos, né? O curso vai ser dividido em quatro módulos. O primeiro módulo, a gente vai falar sobre a escolha e a otimização de ferramentas técnicas virtuais. E a gente escolheu o Juracy de Oliveira, que é o diretor da Pandêmica, coletivo teatral, né? Coletivo temporário, desculpa, de criação. Juracy é de Fortaleza, do Ceará. E ele, não sei se o quanto vocês conhecem o trabalho de Juracy, mas Juracy, ele desenvolveu, foi um dos primeiros a pensar, pô, vou fazer um trabalho na virtualidade, e aí pegou a torre de todo o Brasil e criou uma peça, criou algumas peças, né? Mas dentre elas, uma que fez muito sucesso, que foi Doze Pessoas com Raiva. Então, ele que foi a pessoa que se adentrou nessas ferramentas, tal qual StreamYard, Zoom, e pensou como que esses aplicativos que são feitos para uma reunião, ou seja, cala a boca de quem não está em primeiro plano, pode servir para o teatro, né? Então, ele é um cara excelente, um grande artista, e a gente chamou ele para fazer esse primeiro módulo. No segundo módulo, a gente pensou que do que adianta a gente criar um festival, criar um programa, né, de capacitação em teatro virtual, e não entender em qual meio estamos, né? Ou seja, como que se divulga esse trabalho no meio virtual, porque a gente sabe fazer divulgação de cartaz, filipeta, banner, contrata quando tem grana, contrata outdoor, não sei o que é local, e hoje em dia nada, a gente passou a ter esse meio para divulgar. Então, a gente pensou em trazer um... um módulo que falasse exatamente sobre divulgação de projetos culturais nas redes sociais, e aí a gente também foi bastante ousado e contratamos a Letícia Leiva, que é atriz publicitária da Rizoma Comunicação e Arte de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela simplesmente cuida das redes do Grupo Galpão e de outros grupos de Minas Gerais, né? E ela cuida dessa rede incrível, que é a do Galpão, e a gente entendeu também que o cara que trabalha com foco em teatro, a gente precisa ter esse cara aqui, né? Porque as redes sociais são... tem um caráter infinito. Então, o cara que é ótimo em tráfego para instrumentos cirúrgicos não vai ser o mesmo cara que a gente vai contratar para falar sobre peças de teatro, né? O cara que vende automóvel como ninguém talvez não seja o mesmo cara para trabalhar. Cara, você sabe que para mim essa é a maior dificuldade hoje em dia, assim, de encontrar profissionais da comunicação que façam essa interface com a nossa linguagem. Porque é isso, né? Como é que ele vai se produzir conteúdo? Como é que ele vai ajudar a gente a produzir conteúdo? Se eles não entendem o conteúdo que a gente estava fazendo, né? Que bom que você está me dizendo que tem gente que está começando a se especializar no ramo. É, isso aí. Os assessores de comunicação, né? O pessoal que faz assessoria acaba também agora entendendo que começou a entender disso. Então, a gente trouxe a Letícia por conta de ser um seguidor lá das contas do Galpão, né? E pensei, pô, vou falar com ela vai que a gente consegue trazê-la, né? E aí depois a gente pensou, bom, vamos partir para a parte de interpretação, né? Como que é esse diálogo entre a interlocução da linguagem entre teatro e audiovisual, né? Como que o ator... Eu tive a oportunidade agora de dirigir o Conselho de Classe Online, né? A peça do Jô Bilac, que a Companhia dos Atores fez tão bem. A gente teve a oportunidade de fazer agora. E aí peguei atores experientes em teatro e a gente chegava, ligava a câmera e ficava aqui na frente. Beleza. Mas aí o ator pegava a canequinha e botava e aí, não sei o que, cadê a canequinha nesse vídeo? Então, né? Vamos lá, não adianta. Isso aqui tem um limite. Que tipo de interpretação? Como é que você torna essa interpretação? Porque está aqui, está na frente. A gente trabalhou o naturalismo, né? Então, todas as perspectivas sobre como trabalhar esse híbrido, né? Entre teatro e audiovisual, né? Quem vai dar esse módulo é a Miuá Yanagizawa, uma atriz, diretora, pesquisadora, brilhante, com trabalhos incríveis e principalmente se dedicou também ao teatro virtual e ela vai trabalhar esse módulo. Agora, uma pergunta que eu tenho, Fábio. Desculpa te interromper. Pode. Mas você tocou aí num assunto que muito me interessa e acho que também algumas pessoas que estão imaginando, né? Se vão se inscrever ou não, tudo mais. Você agora deu um exemplo, né? De um tipo de teatro que se relaciona principalmente com o vídeo, né? Reproduzindo um pouco a quarta parede e tudo mais. esse curso, ele é voltado para esse tipo de compreensão e esse tipo de produção ou vocês também vão explorar outros recursos da internet, tipo, sei lá, dramaturgia de WhatsApp, trilha sonora que passa pelo Spotify, Spatial, sei lá, sabe? Room, vocês vão trabalhar nessa perspectiva de diversas plataformas ou é sempre focado numa relação de câmera, né? Cara, a gente... Essa é uma dúvida que eu não sei te responder ainda, né? Eu, como diretor de teatro, eu acho que a presença do outro é fundamental para a gente definir os rumos, né? Então, nós vamos receber 30 atores e 4 professores, né? Então, vamos botar isso numa panela de pressão que está ladeada, né? Por essas tampas e alumínios, né? E o fogo ali, ou seja, então, eu acho que dessa... Botar essa água para começar a ferver bem... Num fogo bem baixinho para que isso comece a produzir os efeitos que a gente espera, né? Então, eu acredito que os professores, eu acredito, não sei que os professores vão chegar com já as suas experiências, né? O próximo professor é o Rodolfo, né? Garcia Vaz, do Sátiros, e o Rodolfo fez isso, né? Não sei se vocês sabem, o Rodolfo tem uma peça que você fala com uma máquina, né? Ou seja, a interlocução é direta através de uma máquina, ou seja, é impossível que o Rodolfo venha aqui fazer o teatro mascareta do mundo, né? e falar do teatro mascareta do mundo. Então, eu acredito, e por isso nós chamamos esses dois, que eles venham trazendo essas possibilidades todas que existem, como essa ideia ótima que também essa dramaturgia via WhatsApp, vou até anotar isso aqui, eu gosto de ficar... É um curso que aceita a provocação. Exatamente. Então, você pode ter certeza que a gente... Qual foi o nosso papel como curadores desses professores, né? Conversar sobre isso, a gente pensou em muitos nomes e acabamos fechando nesses quatro pelas possibilidades, né? O Juracy teve várias ideias, né? Quem acompanhou a pandêmica. O Galpão teve experiências com recolher depoimentos, né? Que é uma coisa que a gente faz há um tempo. Eu pergunto isso mais até para a galera que está escutando, está vendo a gente, e depois dizer assim, pô, será que eu caibo nesse projeto? Sim, claro. E aí, os diferentes matizes mesmo de concepção ou de alinhamento criativo que pode, enfim, também não precisa ser todo mundo igual, mas saber quais são os espaços que estão disponíveis, né? Alguém que está afim de um trabalho mais realista, a gente está afim de explodir, mais experimental mesmo. Fala. Felipe, o que acontece é o seguinte, o aluno que for selecionado, ele vai assistir os módulos, os módulos são aulas de duas semanas, né? Ou seja, as duas primeiras semanas com o Juracy. E depois ele vai desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, quem cria é o aluno, a gente orienta. Então, a nossa ideia é que a gente fomente ferramentas e que ele pegue esse ferramental, leve para dentro da sua casa, programe um caminho e que a gente vai depois orientar, né? Porque também ninguém vai largar isso. Ao Léo. E então, eu, Tayroni e Vivian, ao final, vamos fazer a orientação dos trabalhos final, né? Os professores vão estar nesses quatro primeiros módulos. Depois disso, a gente vai fazer a orientação dos produtos. Agora, esses produtos, eles vêm do próprio aluno, né? Que vai estar recebendo, né? Por um mês para criar o seu trabalho, né? O que vai se colocar no festival. Vamos falar desse momento, assim, dessa questão, que são pragmáticas e importantes também. Tem uma bolsa, né? Sim. Deixa eu só terminar aqui o quarto módulo. Vai falar, por favor. O módulo do Garciavaz, dos sátiros, né? Que ele vai trabalhar na perspectiva da encenação, né? Da criação não presencial dos espetáculos que cada um vai ter que apresentar ao final, né? Ele é dos sátiros, né? O Rodolfo, o Garcia Vasquez, dos sátiros de São Paulo. É isso. Vamos lá, Marcia. Marcia, Marcia. Não, perfeito. A minha pergunta é justamente como é que funciona, né? A parte mais prática. A gente sabe que tem uma bolsa, são 30 vagas, não é isso? Isso, 30 vagas. Tem uma bolsa, tem a bolsa. Todas as 30 vagas tem bolsa, recebem bolsa? Sim. Todos os 30 selecionados recebem uma bolsa de 85 euros mensais. Até de quando a quando? De outubro até janeiro. Massa. E eles recebem já em real? Já recebem real. O que acontece? A gente fala em euros porque a cotação é do momento em que a bolsa chega para a gente, né? Então, se o euro hoje está 6,15, dá o total de tanto. Se a bolsa é... Se o euro aumenta, a bolsa aumenta. Se o euro diminui, a bolsa... Deixa eu só confirmar se eu falei certo aqui porque eu acabo confundindo alguns valores. Ou seja, em torno de 500 reais por mês, vamos falar em real, eu acho que é 45 euros, né? Mensais. 45 euros. 500 reais por mês em torno de... Com as variações do euro, né? Da 515, 520. Se o real desvaloriza, pode ir mais. Durante quatro meses. Então, já começa agora em outubro e aí recebe novembro, dezembro e janeiro. Outubro, novembro e janeiro. Então, são 30 selecionados. A gente calculou que 10 desses selecionados são da cidade de Niterói. Porque a gente tem esse cuidado com a classe teatral, com o desenvolvimento da nossa classe. E 20 para o restante do país. Que massa. Tem outras distribuições também aí? Outras categorias dessa distribuição? A gente pensou que o programa também, 50% das vagas fosse para ações de acessibilidade e de... Como é que dá o nome mesmo, gente? Desculpa, agora perdi o nome. É, que são as cotas, né? Ou seja, a gente vai... Tem um nome melhor agora que a gente está usando e que acabei... Ou seja, são ações sociais para a inclusão de grupos que não têm acesso, né? Ou seja, com acesso dificultado. Que historicamente foram invisibilizados e tiveram acesso massa, massa. Beleza. E aí a gente separou cota para negros, indígenas, a população travestis, trans... Que massa. Que tem a... Que sofrem essa dificuldade de arrumar emprego, né? Na verdade, de arrumar trabalho, na verdade. Claro. E a gente pensou na possibilidade de dar 50% da vaga para essa galera. Então, 50% das vagas estarão nas mãos dessas pessoas que precisam mostrar o seu talento, né? Fundamentalmente é isso. porque o talento já está com eles, né? Então, é satisfeito. E me diz qual é a carga horária desse... Quando a pessoa fala pô, tenho vontade de me inscrever, ela tem que separar mais ou menos quanto tempo aí na vida para... Então, durante o mês de outubro e novembro, terças e quintas-feiras, de sete às dez da noite, vai acontecer os cursos que são online e é online, mas a pessoa precisa estar aqui ao vivo, né? Ou seja, precisa da presença virtual. É isso que eu quis dizer. Legal. Então, tem que estar disponível nas terças e quintas-feiras. Não adianta querer fazer depois, pegar o link, não. Precisa estar ali nesse momento. E aí, durante o mês de dezembro, em dezembro, ela vai produzir o seu trabalho, que aí é por conta dele, e a gente vai ter alguns encontros de orientação com os diretores do projeto, com o pessoal que é de teatro aqui. Legal, legal. Legal. Eu fico super, assim, já pensando, imaginando, né? Porque, primeiro, é um grupo de 30 pessoas que vão estar se conhecendo de diferentes cantos do Brasil, com diferentes perspectivas. Aqui estão alguns resultados. O Google resolveu se pronunciar. Diferentes perspectivas vão estar se reunindo, enfim, num processo criativo. Eu acho que é bem interessante você estar criando rede, você está fomentando também a criação dentro de uma prática que ainda é pouco usual, eu fico morrendo de vontade. Tem um perfil assim, ah, só vale artistas já experientes, ou não, somente iniciantes. Teve alguém aqui que me perguntou, aqui, vou até colocar, Vitor, é possível participar sendo ator amador, mesmo que seja sem bolsa remunerada? Olha, a gente queria abraçar o mundo e dar bolsa para todo mundo, né? Dar bolsa e dar espaço, né? Mas a gente tem as limitações técnicas e a gente está assim com... Todo dia a gente se liga, né? O pessoal da produção, o pessoal que vai fazer a curadoria, e a gente pensa, caramba, como é que a gente vai dar conta de atender tudo isso? Então, ontem na live também surgiu essa pergunta de lançamento, né? Na live de lançamento, e a gente está aqui atrás dessa persona, né? Quem são as pessoas? Bom, de fato é que para você se inscrever tem algumas diretrizes, aí eu vou lê-las aqui. Vocês só me dão um minutinho para eu não esquecer de nenhuma. Deixei minha cola aqui. Vamos ver cadê a cola. Tranquilo. Enquanto isso, procura, enquanto isso eu vou chamar o povo que está lá no Instagram. Chega pertinho aqui, cutuca a gente, manda uma mensagenzinha aqui no chat do YouTube. Vamos se encontrar. Aí, chegou. Está vendo aí? Legal. Funciona. É isso, gente. A gente fica com saudade. Toda terça-feira eu estou aqui encontrando o pessoal. Sinto falta quando não vem. Se inscreve no canal. Já achou aí, Fábio? Achei, achei. Está aqui na mão. Então, vamos lá. Para se inscrever, o candidato deve ser maior de 18 anos, ou seja, esse é um limitador contra as questões virtuais, né? Ser artista de teatro com atuação cultural. Desculpa, não é, Covid? Isso aí, né? Vou explicar, né? Hoje em dia, espirrar é pior que dar tiro na rua. Ser artista de teatro com atuação cultural há pelo menos três anos, ou seja, você precisa comprovar que em algum momento da sua vida, por três anos, você é artista de teatro, residir no Brasil há pelo menos três anos, ter acesso à internet para poder participar das aulas, ou seja, isso também é um limitador, mas, infelizmente, sem internet, a gente não tem condição de fazer o curso, né? E se você quiser concorrer à vaga pela seleção de Niterói, deve comprovar residência na cidade há pelo menos um ano. E para se inscrever, é só entrar no niteróiensena.com.br, ler o regulamento, acessar o formulário de inscrição, tem dois formulários, um para residentes em Niterói e outro para ampla seleção, né? E enviar um vídeo curto de até três minutos, que depois é legal a gente falar sobre isso, para que a gente, defendendo as suas ideias, para que a gente possa selecionar, né? Então, assim, não precisa, a gente não está atrás dos melhores artistas de teatro, não é para esse público, ou seja, claro que qualquer artista pode se inscrever, mas não se preocupe, se você for um ator amador, a gente quer poder, na verdade, o nosso desejo é que isso que esses professores falarem nos cursos, a gente possa levar a mais pessoas, né? Então, nós estamos procurando pessoas que possam ampliar essa fala. Então, isso é uma dica aí bacana, mostrar nesse seu videozinho de três minutos o quanto você pode botar um megafone aí no que os professores falaram e dividir com mais pessoas. Ou seja, uma perspectiva de um multiplicador é bem-vinda. Obrigado. Obrigado pela tradução, né? Pessoas que, enfim, fazem parte de outros grupos também, que podem repercutir isso, né? Não só gerar, mas repercutir e fomentar também em outros lugares essa criação. E eu, assim, sou muito entusiasta disso, assim, essa produção que ocorre utilizando também esses meios, né? Eu acho que não é nem isso ou aquilo, mas é isso e isso também. A gente pode estar nesses mundos aqui. O povo tem um pessoal que está vindo aqui para o YouTube também. E eu vou aproveitar, gente, que daqui a pouco, como qualquer live, tem tempo também. Se vocês tiverem perguntas, façam, né? Para a gente realmente tirar as dúvidas aqui com o Fábio, que junto com a equipe dele criou esse projeto, esse edital. Então, assim, acho que o primeiro passo para a gente escrever um bom projeto é a gente saber os desejos, né? Os interesses de quem criou, de quem formou isso, né? E o intuito desse papo aqui é a gente poder compartilhar isso para vocês participarem ou também, às vezes, perceber que tem um colega, tem um amigo que tem um perfil, né? Ou que vai ter tempo, tem um perfil e também tem tempo, porque às vezes isso influencia. Vou aproveitar aqui para animar o nosso papo. Você falou que ia falar uma coisa depois, Fábio. Eu não anotei. Sobre o vídeo, né? de seleção, né? Pronto. Fala sobre o vídeo de seleção também e, se puder, depois já emenda com a pergunta aqui do nosso querido Grupo Trama de Teatro. Fábio, boa noite. Sou do Grupo Trama de BH. Acho que ele te conhece, hein? Você acha que quando nós, atores de teatro, migramos para o virtual, superamos em muito a forma e a linguagem clássica do cinema comercial? Ele já está sapecando, né? A gente supera em muito. Ah, eu supero só um baguinho. E depois, e fala então, aproveita essa pergunta e talvez emenda já com o vídeo. Como é que você tem visto essa produção atual das artes cínicas nessas plataformas virtuais? Eu acho que o... Obrigado pela pergunta aí, pessoal do Grupo Trama. Eu acho que o teatro virtual precisa se diferenciar do cinema, né? Primeiro que a gente não tenha a verba para produzir algo como o cinema faz, né? Você vê um edital de cinema e vê um edital de teatro, você já percebe que ali há uma diferença estrutural de condição de produção, né? E até porque tem que ser mesmo, que o teatro não é para isso, né? Não vejo peças recebendo cachês enormes para a produção de uma peça, eu lamento muito, né? 25 milhões para produzir uma peça, quantas peças podiam ser de fato construídas, quantos grupos poderiam ter sido contemplados com um cachê desse? Eu sou um pouco crítico, e desculpa já quem pensa o contrário, a essa criação desproporcional, né? Essa divisão desproporcional desses valores. Então, eu acho que a gente precisa de fato construir aqui no que é nosso, né? A presença do ator, o ator como centro da dinâmica teatral, essa diferença, né? Quando a gente vai ao teatro, a gente vê o trabalho do ator, é incrível ver um ótimo cenário, é incrível ver a proposta da iluminação, é incrível ver o técnico trabalhando, e isso sempre favorável a gente ter bons técnicos de teatro, mas quando a gente vai ao teatro, a gente vê fundamentalmente um ator, o ator. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para esse movimento, né? Como trabalhar o ator, como fazer esse teatro acontecer aqui e parecer vivo, parecer verdadeiro, parecer... nos trazer essa publicidade da comunicação que só o teatro dá, que é a presença, né? Então, essa substituição da presença é o que, de fato, vai fazer com que a gente crie uma linguagem específica. Eu falei aqui para vocês no início, na plataforma Cultura em Casa, tem lá um espetáculo que eu acabei de espetáculo, um peça, porque sempre que é nosso a gente chama de espetáculo, do colega, a gente fala vai assistir a peça do colega, a nossa espetáculo, então quero tirar essa palavra. Então, na minha peça está lá o Conselho de Classe Online, é uma adaptação para o virtual, quem quiser assistir, convido, em que a gente tentou trabalhar essa perspectiva, como fazer teatro aqui, como trazer para cá esse ator em primeiro plano, esse ator, foco no trabalho do ator. Acho que assim responde a pergunta do colega. Então, a gente tem muito o que fazer para dizer que o teatro é muito, o teatro virtual é muito também. Bom, e sobre a seleção, voltando aqui ao nosso assunto, Filipe, o artista de teatro que queira se candidatar a uma vaga, ele precisa fazer um vídeo de três minutos. Você vai preencher lá um formulário burocrático que diz apenas lá quem você é, de qual lugar, como a gente faz contato e você tem um vídeo, vai fazer um vídeo de três minutos, você deve postar ou no YouTube ou no Vimeo, que são as, para mim, as plataformas mais indicadas. Cuidar para não ficar não listado, o vídeo precisa estar disponível para os curadores e a gente vai, você vai estar lá três minutos para falar por que a curadoria deveria te escolher, qual é o seu, por que você precisa participar desse curso, por que você deveria ser um dos selecionados e as suas possibilidades do seu fazer a partir da experiência desse curso. Como você vai multiplicar esses, o seu trabalho, o que daquilo tem de você que vai fazer com que a gente selecione você para essas 30 vagas. É isso. Legal. O Cadu interagiu aqui bastante falando, comentando um pouco a sua fala a respeito dos orçamentos, de um teatro que recebe muitas verbas em detrimento de outras possibilidades que ficam sem verba. Ele fala aqui que não temos verba e nem mecanismos para isso, mas temos mão de obra e talento dos atores e diretores. Fora que eu acho que os trabalhos apresentam os atores e diretores de teatro para uma galera de cinema, uma forma de exposição. Acho que eu entendi que esses trabalhos acabam servindo também como a divulgação de um trabalho de atores que vão acabar sendo absorvidos em outras plataformas. Beleza. E vocês já estão recebendo desde ontem as inscrições? Sim, já começaram a chegar as inscrições, por incrível que pareça. A galera esperou um dia, viu como é que era, porque o regulamento estava sendo guardado, mas na madrugada já usou o tempo para fazer a sua inscrição e já recebemos algumas inscrições. Pelo que você falou, a ficha de inscrição é relativamente simples, ela não demanda tantas informações. Uma das dificuldades que as pessoas estão achando é que as pessoas querem mostrar cenas, querem aparecer fazendo seu trabalho de ator, mas não é sobre isso. Não é isso. A gente quer bater um papo, saber quais são as suas possibilidades de estar ali conosco. E outra coisa que a gente quer muito e torcemos para que a gente não use o Sudeste como centro cultural desse país, que de fato ele não é. Então, a gente quer diversificar muito a geografia e a geografia dos selecionados. Então, tomara que a gente receba inscrições de pessoas de todo o Brasil, que a gente tem inscrição dos moradores da região norte, dos moradores da região centro-oeste, dos moradores do nordeste, para que a gente possa, da região sul também, dos cinco grupos de estados que o Brasil tem, e que a gente possa diversificar por eles essa seleção. Legal, legal. E, para encerrar um pouco essa parte do regulamento, enfim, forma de inscrição, até quando que as pessoas podem se inscrever? Então, o nosso regulamento está aberto até o dia 22 de setembro, você pode se inscrever até lá. E a seleção, já sei que você também, o pessoal já deve estar querendo saber aqui, a seleção sai no dia 27 de setembro, a curadoria já está começando, você chegou o vídeo, a gente já dá uma olhada, você para, vai lá, não deixa para a última hora, é o que a gente sempre faz de pedido, porque pode acontecer algum problema, e aí não, a gente, no interno em cena, a gente tem um, a gente é conhecido por aqueles que postergam, dão mais uma oportunidade para a galera para eles. e a gente, a tradição é nunca a data. Exatamente, aí a galera já está acostumada, mas eu te garanto, não vamos poder, como é que dá o nome disso, posterga, não é, é o nome certo. Prorrogar, prorrogar. Prorrogar as inscrições, exatamente. Prorrogar também as inscrições. É bom, não, é bom, porque, enfim, a gente sabe que às vezes pode ser, claro, eu me lembro toda vez também que tem um grande edital desses e a data é postergada, é alterada, eu e várias pessoas colocam, tipo, prorrogação, a palavra mais bonita da língua portuguesa. Todo mundo diz isso, Todo mundo está feliz de alguma maneira. É, infelizmente, desse, desse, está me vendo? Volta, mais ou menos, agora sim, acho que dá. Infelizmente, no, no, nesse edital, a gente não vai poder, porque as aulas já começam em outubro, ou seja, então, na primeira semana de outubro já tem aula, então, não tem tempo para a gente fazer isso, então, entre 27 de setembro e dia 1º, a gente precisa organizar as pessoas, pegar, criar grupo, fazer uma reunião pedagógica, explicar o andamento do curso, então, realmente, não haverá tempo para a prorrogação. Então, até o dia 27, dia 22 de setembro, e no dia 27 a gente divulga o resultado. Que bom, pô, eu estou a finzar, se eu estou quase, se não fosse, se fosse no primeiro semestre, com certeza eu me inscreveria, mas agora, a gente já está preparando o FIAC em velocidade máxima, e aí fica puxado, fica difícil. Que bom, que bom, o FIAC é uma grande referência para todos nós. Aqui, eu já sapequei o Val Mares, eu nem li, antes, cadê, o que ele está dizendo? Caminhando e buscando caminhos com as coletivas, buzina, spa e ramificações de uma baobá, na Maré, Abrantes e Lauro de Freitas, conexão Rio, Bahia e outros estados, vamos juntos, gente, ele falou meio cifrado aí, você entendeu, Fábio? É, porque como eu conheço o Val, é um grande artista aqui da cidade, ele está falando dos grupos dele, que ele está fazendo essas conexões, entre Lauro de Freitas, ele está mandando a Maré aqui, então ele está falando sobre a buzina, sobre as ramificações do Val Bá, que são coletivos, grupos que têm trabalhado essas especificidades, muito bacana. O Cadu também, é um monteiro que passou lentes aqui, é um artista de excelência, se vocês puderem dar uma olhada nele aí, o que o cara canta, o que o cara compõe, é incrível, deem uma olhada também, que vale a pena, são artistas incríveis aí que estão acompanhando a gente, eu fico muito feliz. Legal. Vem cá, lá no site tem o e-mail, tem os contatos de vocês, para a galera que eventualmente quiser tirar alguma dúvida, né? Sim, vou disponibilizar meu telefone pessoal também, o WhatsApp, 21-98268-7147, se quiser... Manda pix. Neste momento não é para isso, sem dúvida, se alguém quiser, 21-98268-7147. Ah, vou botar aqui, já que você está dizendo, fica gravado, vou... Ó, o site para ver, as inscrições ainda estão em cena, me diz aí o telefone, 21-98268-7147-7147. Beleza. Vou colocar aqui também, que aí quem quiser, enfim... Viu a tecnologia, né? Viu a tecnologia. Antigamente era só na televisão, que fazia essas mágicas, agora a gente faz tudo. Massa, Fábio. Pô, eu estou achando incrível, acho muito legal, eu tenho pesquisado, né? Desde antes, na verdade, da pandemia, eu já pesquiso o ambiente virtual, sobretudo a internet, primeiro para entender esse mecanismo, como é que funciona, a parte, mesmo de engajamento, e também as estratégias para fins comerciais da internet, enfim, entender um pouco como é que tanta gente tem vivido, né? A partir daqui, dessa interface. E, evidentemente, quando começou a pandemia, tal, eu fui logo tentar me conectar também com os festivais, a produção, claro, a produção artística, mas os festivais também. E foi super importante o compartilhamento de algumas estratégias, de algumas dificuldades de festivais que também estavam vendo isso. alguns foram ali em março, abril, então, tipo, eram as primeiras tentativas mesmo, na primeira hora, né? E eu não sei, eu tenho a impressão, você já experimentou isso, mas eu acho que a internet tem sido um campo não só de descoberta, né? Da linguagem, uma perspectiva de criação mesmo. as nossas linguagens passando para outros suportes, como também tem sido um lugar, eu acho, importante da gente começar a pensar outras possibilidades de criar sustentabilidade, né? Eu sempre, sempre observo a fala, né? Das pessoas que estão há muito mais tempo na internet, tudo mais, da necessidade de criar uma comunidade, de estar presente, de se comunicar, de conversar, de tratar sobre assuntos que realmente são pertinentes e relevantes para essa comunidade. E tenho visto diversos, diversas iniciativas bem-sucedidas, outras não, a gente também não pode achar que tudo são flores nesse mundo neoliberal, né? que também está empurrando a gente para uma precariedade muito grande, diga-se de passagem, mas eu acho que pelo menos se confrontar, estar aqui, né? Experimentando e criando espaço, acho que é importante. O pessoal de Niterói está aqui, Niterói em cena resiste, Projeto Potente, Valmares. Valeu, querido, depois, aqui é para você, hein? Muito legal, muito bom, muito bom ter esses parceiros, que a gente conquistou, ou seja, essas pessoas que eu tenho falado são pessoas que a gente conquistou através disso que você está dizendo. Felipe, muito bacana essa construção de redes, que a internet nos possibilita. Como você diz, a precariedade é muita também, ou seja, há muitas dificuldades, ou seja, um momento que a gente já não consegue mais olhar para a tela, mas também foi através dessas redes, da construção desse movimento de artistas que começaram a se interessar por esse movimento de festivais, que a gente desenvolveu uma rede de acesso bacana, que hoje a gente pode estar aí com o Val, que está lá, em Lauro de Freitas, o pessoal de Minas Gerais, que antes não seria possível, através, talvez até fosse possível, mas mais dificuldade. Hoje a gente tem um grupo de 250 artistas do Brasil que se interessam por inscrições em festivais, a gente tenta manter o grupo com... Então é isso, estamos aí na batalha de tentar construir um caminho de comunicação para todos nós. Eu perguntei para você em algum momento sobre essa relação, que tipo de obra, qual a expectativa, que tipo de procedimentos e obras querem ser gerados nesse projeto, e eu me lembrei, quem quiser depois, Mico Tu, que eu posso mandar, teve um festival recentemente, foi recentemente, que criou uma lista de trabalhos de performance, que já vem testando essas plataformas da internet desde o início da internet, lá pelo começo dos anos 2000. Se a gente está entrando agora na web 3.0, a gente poderia se referir a essa web 1.0, mesmo início. e aí diferentes experiências são muito legais, desde uma câmera que está olhando, se não me engano, uma espécie de comedouro que alguns bichinhos vêm visitar de noite, e a gente acompanha isso, e obviamente que há uma perspectiva de colocar o nosso próprio lugar de espectador, sobre o que a gente está vendo, qual é o conflito que tem ali, se tem algum conflito, o que a gente está vendo, qual a ação que está se passando ali, qual tipo de vida a gente está podendo fabular juntos, até experiências muito legais também. Eu me lembro de uma que é de um trabalho que esses chats de sacanagem e tal, que as pessoas visitam e tem um espécie de funciona como uma cabine, as pessoas estão ali dizendo, bom, ok, qual é a fantasia que você tem, eu visto uma roupa, tiro não sei o que, e aí o cara entrava, o artista entrava e ele pedia para a pessoa imitar imagens de quadros célebres, de pinturas conhecidas, do renascimento, do expressionismo, tudo mais, então, a pessoa que estava ali no ambiente dela, enfim, talvez que ela está praticando esse exercício de uma performance erótica também, sensual e tal, se via confrontada ou desafiada a fazer uma pose dessa referência, desse quadro, e é bem legal, bem legal, quem quiser depois eu acho aqui, porque essa aqui me ocorreu agora, eu não achei que a gente ia chegar. Fiquei interessadíssimo, fiquei interessadíssimo. É bem legal. O artista é um ser sensacional, e quando a gente pega essa destruição desse caráter do artista e pela essa galera baixo nível, me entristece muito, porque como é que, ou seja, essas duas perspectivas incríveis, um ato performático de tanta, de te colocar num lugar de risco desse, de propor que se torne arte o arte de devorar, o ato de devorar, de um inseto devorar, sei lá, a comidinha, ou um ato de você chegar numa cabine de sacanagem e pedir para uma pessoa que se propõe a transformar-se no quadro, isso é de uma, é de uma riqueza de alma, como é que alguém pode tentar deturpar e colocar o artista num lugar tão desprezível como a gente tem visto essa história que a galera fazia, muito triste. Enfim, esses caras hoje não se furtaram justamente a nos oferecer mais um manancial profícuo de mau gosto. é terrível, é terrível. É parte, Carlos? Muito feliz de estar próximo de alguma forma a você, a essa galera que produz festival, essa galera que está querendo uma vaga, um lugar nos festivais, porque é retroalimento, né? Total. Ó, a gente já está chegando na nossa hora, então vou sapecar aqui mais uma pergunta que o Valmares coloca. Que dicas dariam para alguém ou alguma coletiva criar e realizar um festival de teatro virtual? Olha! Uau! Bom, eu acho que o primeiro passo, pelo menos esse me serviu muito, é a sua rede, como você amplia a sua rede, de contatos, de pessoas à sua volta. Eu aqui em Niterói, tudo surgiu a partir, ou seja, a perspectiva de criar o festival foi exatamente para a gente se olhar como classe teatral, que tipo de teatro a gente desenvolvia aqui na cidade. Então esse era o meu desejo como estudante de teatro ainda, porque na época que eu comecei, eu estava lá saindo da universidade com a cabeça pensando e envolto daquela galera que queria criar cena a qualquer momento, em qualquer... Então, a gente falou pouco, Felipe, dessas histórias do Niterói em cena, mas o Niterói em cena começou como um festival de cenas curtas. Para você ter ideia, era o festival de esquetes de Niterói, era o nome do festival. E aí eu comecei a criar essa rede, desenvolver. Então, Val, essa para mim é a dica fundamental. Começa a criar uma rede, vê o seu nicho e como é que você pode agregar essas pessoas, hoje, porque a partir disso você cria uma pequena amostra e essa amostra vai se alimentando, essa galera vai... Porque o festival de teatro também é como um grupo de teatro que começa, ou seja, eu faço esse festival com a Vivi há 14 anos, ou seja, a partir dali a gente desenvolveu, a gente aprendeu, a gente não sabe... Vou contar uma história para você, mas é bem... Prometo ser bem curto, ninguém... Não quero tomar o tempo de ninguém. Mas, assim, a primeira vez que eu fui chamado à secretaria para fazer o festival, porque esse festival surge de uma ideia que eu fui chamado para ser jurado no FESC, que é o Festival de Esquete de Cabo Frio, quando eu fui à secretaria e quando o pessoal lá perguntou assim, então, beleza, a gente vai fazer diferente. Eu mandei o projeto e ela falou, vamos fazer diferente. Nós vamos produzir tudo aqui e você dá o seu preço. Qual é o seu preço? Eu olhei para o lado e pensei assim, meu Deus, quanto que eu preciso ganhar para fazer esse festival? Eu não sabia se eu podia falar mil, se eu podia falar mil e quinhentos, se eu podia falar cinco mil, cinquenta mil. Eu não tinha ideia. O que eu tinha era o desejo de botar essa galera para fazer teatro junto, esse desejo de fazer teatro junto. Então, não se assuste, porque hoje a gente tem 14 anos, mas a gente começou sem saber nem como vender quanto custava o meu trabalho. Entende? Então, eu acho que é assim que daqui a pouco eu tenho certeza se valso juntar com essa galera. Daqui a pouco você vai estar conversando aqui com o Felipe que é de um festival novo que surgiu para a gente atuar. Legal, é isso mesmo. Começar, começando. Agora, é super importante isso que você falou é de reconhecer que o festival ele não é o fim em si mesmo. Ele é um meio, né? em um meio, talvez, de criar transformação social, um meio de gerar mais trabalho naquela comunidade, um meio de desenvolver e pesquisar a linguagem, é um meio para visibilizar um determinado tema, um determinado discurso, empreender uma luta. Enfim, o festival ele é um meio, mas ele não é um fim em si mesmo. Então, acho que o primeiro passo, concordo total o festival com o Fábio é você entender quais são as questões que estão no seu entorno, na sua comunidade, até porque o festival não é trabalho solitário, é trabalho de muita gente. E aí, formatar, e a própria ideia ela se formata junto com essas outras pessoas, junto com essas necessidades, e vai acontecendo. Agora, o risco é você gostar do negócio e não parar mais de fazer com os prós e contras que isso envolve. Com certeza. É uma cachaça. Não, é uma cachaça. Fábio, brigadíssimo. Gente, eu vou encerrar a live de hoje, ela vai ficar gravada. O Fábio também, no canal do Niterói em Cena, também está produzindo material com outras explicações, dão uma olhada lá. E ele já deu o telefone, então, assim, manda perguntas, tira dúvidas. Acho que o que é mais interessante nesse momento é a gente pensar num relacionamento, né, que a gente pode estar gerando entre diferentes fazedores de festivais em diferentes níveis também. Eu agradeço vocês todos. Vou terminar com essa vinheta e dizendo que a gente está preparando o FIAC 2021. Ele vai ser fortemente virtual. E a gente tem trabalhado muito também nessa perspectiva do relacionamento que a gente quer desenvolver melhor nessa comunidade na internet. Então, fiquem ligados. Se vocês se inscreveram, muito obrigado. Se vocês mandaram um pix, melhor ainda. E se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Se vocês não mandaram um pix, ainda há tempo. E uma outra maneira de contribuir, fortalecer, é convidando outras pessoas para a gente compartilhar esses assuntos e aumentar a nossa comunidade de participação na internet. Acho que isso é super importante. Fábio, quer dizer mais alguma coisa? Queria agradecer, Felipe, queria agradecer as pessoas que nos assistiram. Dizer que o FIAC de fato é uma referência incrível para todos nós. Que assim que eu puder estarei aí, porque é sempre um prazer enorme a Salvador visitar essa cidade incrível. Esses artistas de teatro fantásticos, porque eu tenho a alegria de compartilhar um pouco das experiências aí em Salvador. Estamos esperando vocês e até o dia 22 de setembro em nitalenciana.com.br Muito obrigado mesmo pelo convite. Na verdade, eu que me convidei, falei, Felipe, está aqui, eu quero falar. E foi um prazer mesmo dividir esse espaço com você. Que nada, você me permita te corrigir, você não se convidou não, você me mandou o release de um projeto massa, foda, e eu que não fui besta de dizer, Fábio, bora conversar, vamos falar disso aqui com o pessoal. Massa, parabéns para você e toda a equipe, e sim, assim que for possível, a gente vai estar juntos, conversando disso e de outras coisas por aí. Beleza, gente? Obrigado. Semana que vem tem mais, qualquer coisa também nas redes sociais, é só cutucar que a gente responde, conversa e vai vivendo. Beijo, beijo, em Té. Artistas, curadores, produtores, críticos e públicos. Somos fazedores de festivais.